E aí, das primeiras, como pode se analisar pra mim? Pessoas E aí, das primeiras, como pode se analisar pra mim? E aí, das primeiras, como pode se analisar pra mim? E aí, das primeiras, como pode se analisar pra mim? E aí, das primeiras, como pode se analisar pra mim? E aí, das primeiras, como pode se analisar? E aí 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 Porra, valeu geral mesmo aí ó, as bandas aí, os parceiros de antes, de hoje, de agora e de sempre aí, o público, sem vocês aí não é nada, tá ligado? Mas valeu mesmo aí ó, olha o destruidor ali Não, não cara, não, não, não Certeza, certeza, qualquer forma aí, vamos lá, vamos lá Parasita, parasita não aí irmão, por isso aí, todos os parasitas Parasita, parasita The Virgin of Cines Parasita 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 Tchau, tchau. Música 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 Música